Oi pessoas, no vídeo de hoje é ajudando os avós na mudança, bom, a Alicia, o Theo e a Sofie já desceram pra poder ir com a gente pra casa dos avós, porque, gente, a gente achou uma ótima oportunidade deles se mudarem, já que a gente achou um apartamento aqui perto, então eles vão se mudar pra lá e a gente vai ajudar eles, porque eles já estão mais velhos, então eles precisam de ajuda, porque é muita coisa Ontem a gente já foi com uma parte da mudança, então hoje é só o resto que sobrou Então eu e a Sofie, gente, foram correndo, correndo, correndo atrás da avó, porque eles estavam doidos pra ir atrás dela Eles iam dormir, inclusive, aí, porém, como tava muita poeira, eu não deixei, mas enfim Daí, gente, eu cheguei com o Luke, e bom, pessoal, o Theo e a Sofie foram conversar com a avó, que tava limpando o chão Eles ficaram muito felizes, como vocês observam E daí, pessoal, o que acontece? Essa casa aqui, ela já tava ficando muito velha, então eles precisavam trocar, porque tava dando muito problema lá fora Então a Alice já pegou as caixas e resolveu sair pra só minha avó limpar o resto e a Sofie também Eu também, etc Daí, eles ficaram conversando durante um tempinho E a minha avó já começou o trabalho, que foi de limpar, no caso, a minha mãe, né Começou o trabalho de limpar tudo E... enfim A Sofie e o Theo foram ajudar também A Sofie limpou com esse spray de limpar vidros aí, o vidro e a lâmpada também Porque era necessário E o Theo foi esfregar o chão e ajudar a esfregar o sofá Esse sofá, ele é novo, e ele vai pra casa nova A casa tá sem móvel, porque alguns dos móveis já foram lá pra casa nova Então a casa tá sem móvel por causa disso Daí, o Theo tava ajudando a avó limpar aí as coisas E eles ficaram aí, gente, bastante tempinho, uns 40 minutos Limpando esse chão, enquanto eu estava arrumando o quarto e a cozinha O Luke tava arrumando o banheiro e o hall do banheiro Bom, eles estavam arrumando aí O banheiro, gente, a pia, a gente tirou, porque deu problema E o vaso sanitário também Eu tava aí, como vocês estão vendo, tirando as caixas do quarto e colocando lá pra fora E também, gente, eu fui tirar a cama aí do lugar, como vocês estão observando Pra levar ela lá pra outra casa Na verdade, essa cama a gente iria doar ela Bom, depois que tava tudo pronto É... eu fui pra cozinha pra terminar de resolver umas coisas E o Luke e o meu pai estavam levando as coisas tudo pro caminhão de mudança Bom, gente, depois a minha mãe, o Theo e a Sophie resolveram ir para o banheiro, né, gente Pra poder limpar o vidro do banheiro e etc A minha mãe já tinha limpado o chão A Sophie só foi limpar o vidro junto com o Theo E a gente já foi pro outro apartamento Bom, gente, como vocês viram, eles vão morar no novo apartamento da atualização E bom, tava aí todo mundo entrando É bem apertada a entrada, mas é o tamanho ideal pra eles E bom, gente O meu pai, ele foi arrumar o banheiro O banheiro é bem pequenininho, mas é o necessário pra eles O Luke foi arrumar a cozinha A minha mãe foi arrumar essas coisas aí da geladeira e etc A Alicia foi arrumar as coisas aí na prateleira No caso, os livros, cadernos, essas coisas Pendurar a planta e etc E bom, gente, eles têm muitos livros Como vocês estão observando aí que a Alicia vai colocar E ela foi organizando tudo isso Talvez, se eu gravar outra rotina aqui Não fique desse jeito Porque eu tô pensando em mudar, né E não é nenhum lugar definitivo Ou seja, talvez as coisas mudem De lugar Bom, enquanto a Alicia tava arrumando Eu tava arrumando o quarto E em cima da cama, gente Tem um negocinho Que é Uma prateleira pra colocar roupa E aí, gente, eu estendi o tapete no chão também A minha mãe, depois de arrumar Foi passar o pano, né Porque tava Caipoeira e essas coisas Então ela foi passar o pano aí no chão O Theo e a Sophie Tavam fazendo nada A Alicia foi passar esse limpa-vidro aí na TV E limpou a coisa na TV Porque tava com marca de dedo Devido da mudança, né, gente Carregou a TV pra cá Então ela foi limpar E como eu disse, gente A casa vai mudar bastante, tá É só de lugares provisórios Que a gente colocou agora Porque a gente decidiu, né Que eles precisavam se mudar Já que eles iam vender a outra casa Então eles precisavam de um lugar pra morar Bom, eu tava terminando de passar o aspirador de pó E eu também tirei a... O tabuleiro de xadrez Como vocês viram Coloquei essa mesinha aí Enfim Muito provavelmente vai vir pra mais planta pra cá E talvez a gente troque os papéis de parede A cama dos meus pais Então vai mudar bastante coisa O meu pai e o Luke Tavam terminando de lavar as vasilhas Que tinham muita vasilha E o meu pai foi limpar a pia Porque ficou manchada E ele também organizou Não sei se deu pra ver Mas ele organizou ali no cantinho Ele colocou a planta e essas coisas Muito provavelmente isso tudo vai mudar Bom, gente Depois disso A minha mãe resolveu fazer uma comida Então ela colocou ali a cadeirinha da Daisy Enfim E ela foi lá cozinhar Ela pegou aí a panelinha dela E ela resolveu Que ia fazer macarrão de almoço Porque aí já era pra volta De umas meia e meia Então ela resolveu fazer o almoço Ela fez brócolis e cogumelo Que a gente quis macarrão Então ela resolveu fazer macarrão E aí E aí E aí E aí Tava muito bom E a Deise comeu papinha de ervilha Que já tinha pronta Então foi bem prático E o Theo comeu macarrão com queijo Porque ele é fresco Então é o mais básico possível Depois a minha mãe foi lavar tudo Tudo, 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 tudo mesmo Pra não deixar nenhuma sujeira Ela vou usar dentro da pia também E bom pessoal, eu quero saber Se vocês querem uma rotina Na casa das avós Se vocês quiserem, já deixa aí nos comentários Que eu posso estar fazendo pra vocês Bom gente, depois disso, ela foi conversar com a Sofie E eles resolveram fazer um bolo E inclusive a receita Vai sair aqui nos shorts E bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, ative as notificações Clicando no sininho E não se esqueça de comentar Se você quer ou não Uma rotina aqui na casa dos avós Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti